Olha só, nós estamos aqui por trás da Escola Duque de Caxias, no centro da cidade. E esse será o local que vai abrigar a Praça da Bíblia. Inclusive, segundo a Prefeitura de Caxias, a ideia é que essa rua seja suprimida por conta para abrigar espaços da Praça da Bíblia. Olha só como está hoje esta praça, uma praça que está danificada em razão do tempo, mas que vai passar por um processo de transformação que vai se transformar na Praça da Bíblia com vários serviços, porque vários equipamentos serão instalados para dar uma maior visibilidade a este local. Será totalmente urbanizado, ou seja, é um trabalho que está sendo planejado e será feito com recursos próprios do município. Já foi dado o start inicial das obras. A parte de planejamento já foi feita, o projeto já foi feito, e agora acontece o início dos trabalhos, já está pertinho do início dos trabalhos, para que esta obra também seja entregue aos caxienses. Mais uma ação da Prefeitura Municipal de Caxias que vai transformar este local, que hoje é conhecida como a pracinha do cemitério. ali está o cemitério, o cemitério de São Benedito, se não falha a memória, o do Rosário, ainda não me recordo aqui, mas hoje é conhecido como Praça do Cemitério. E aí as pessoas vão poder desfrutar de um amplo espaço de lazer aqui na cidade de Caxias. Mais um espaço de lazer será construído pela Prefeitura Municipal de Caxias. O importante é que os trabalhos já vão ser iniciados. Aqui a gente já percebe aqui algumas marcações que já foram feitas para poder iniciar esse trabalho e esta rua deve ser suprimida para abrigar a Praça da Bíblia.